Chuva gostosa aqui no Parque Nacional da Amazônia, Taituba, Pará. Trilha solitária pela floresta. Chuva gostosa, que diminuiu agora, não coincidência, olha o tamanho do buraco do tatucanastra, olha a escala do meu pé, tatucanastra, buraco depois é utilizado por vários animais, inclusive porco do mato, gosto de alargar esse buraco e fazer moradinha. Hoje é uma caminhada, uns duas horas de caminhada, contemplativa mesmo, relaxar, eu trabalho no mato, mas sempre naquela coisa de proteção, né? Sentei nesse banquinho aqui, natural, fiz um lanche, sempre estou na mata, protegendo a mata, na minha unidade de conservação ou no trabalho do dia a dia, né? E aí quando você tem um dia de folga, você faz o que? Vai para o mato. É porque aí entra o marco pesquisador, né? Gosta de ver as plantas, os animais, mas aqui está fraco de ver bicho, mas tem muita trilha de animais grande, porco do mato, viado, paca, anta. É bem bonita a trilha, uma trilha bem tranquila, livre de caçadores pelo jeito, pela quantidade de animais, e muito bonita. Tem até uma placa educativa, porque aqui tem visitação, a placa mostra a árvore de quina, cincona SP, usado para malária, até tiraram o caça aqui da quina. Olha que árvore belíssima, deixa eu pegar aqui, olha a altura, muito bonita. gigante da floresta. É isso, um pouco de passeio de hoje, e vamos que vamos.